Essa cidade nunca muda. O ar da guerra. Estamos respirando isso. E a Angélica tem outra família agora. Sou uma de vocês. Essa cidade é nossa. Sabe quem voltou pra cá? Oi, Spade. Ela traiu a minha família. Ela não é mais sua amiga. Eu só quero os Lucianes. Mas agora temos os mesmos inimigos. Vamos fazer o que a gente tem que fazer. Para você deixar de sonhar com outro Papa. Você também sonha com outro Papa. Só que você o vê refletido no espelho todas as manhãs. As coisas vão mudar, informa. E em breve a cidade vai estar a seus pés. Você não sabe contra quem está guerreando. E você não sabe o que é uma guerra. Eu sobrevivo, me adapto e não fujo. Eu vim trazer as saudações da família Anaclit. Essa cidade nunca muda. Eu vou ser usados. Você tem que ganhar um apelado.